o cara é do seu matar esse forte de uma das aqui é oi 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 ele quer me matar ai 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 mano me ajuda thi is eus eu vo corvoi eles marry rapido ALENZE ME AJUDEM AIicated ai ai não me ajudem ai não me ajudem Eu preciso ir para baixo, eu preciso ir para baixo Ai meu Deus, eu preciso correr, eu preciso correr Ah, gente, me ajudem Diamantes, me ajudem, diamantes, rápido, me ajudem Diamante, diamante, me protege Diamante, diamante, zumbis Zumbis estão atacando os diamantes Zumbis são apelidos A nossa base está lá Não, não acredito A gente não pode deixar ficar assim A gente vai ter que estar rolando A gente não pode, são muitos Eu sei que eles são muito fortes, mas A gente não vai deixar, eu já sei Preciso ficar com força Para isso eu preciso disso Sentar a energia Ai Eu vou ficar pequenininhos Muito rápido, ai meu Deus Como eu vou colocar todos os meus pequenininhos Não, sem querer eu coloquei um batido no pequenininho Sai pequenininho, eu não quero perder Que raiva Meu Deus Sai pequenininho, sai para lá seu cabeçudo Sai Meu Deus Estou tentando só salvar a humanidade Para você bater no seu vagabundo Sai daqui seu merda Não está sendo fácil Eles tem muitos aqui E a gente está Eu vou lutar Meu Deus, eles são fortes mais Me ajuda, me ajuda, me ajuda Dá para dar uma ajudinha, né Dá para dar uma ajudinha Dá para dar uma ajudinha Aí, bate, bate, bate Vou ajudar, vou ajudar Calma Ficou tudo bem Meu Deus, tem muito, mas Eu não consigo que eles vão perder Eles venceram Eu só não sei se eu tenho mais ainda Ainda tenho mais super-heróis Esse ovo aqui, galera Eu sem querer Eu sem querer Eu esponhei E ficou caro Vou esponar Eles A gente vai esponar esses monstros gigantes Não Ai Eu achei que eu bati E no que ataca também Não, ele pode me atacar Tipo Que eu não coloquei até agora É você Na verdade eu coloquei já Para ele bater Sai, granão Para, granão chato E aí, tem mesmo me batendo Mas eles são Eles são Ele foi uma opção Não é possível Sai Granão, não Não faz isso, granão Para, para Eu não vou mentir O que 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 aconteceu Preciso de ajuda Preciso de reforço Preciso de reforço Rápido Ai meu Deus Se eu não me ajuda Eu não me ajuda Eu não me ajuda Se eu não me ajuda Você me ajuda Dá meu aviso Dá meu aviso Não tá me ajudando Se eu bate mais first Eu vou bater nisso aqui Sai, seu filho De uma égua Para de me bater Para de me bater Seu cocô Para Eu não tô brincadeira Não Com raiva Para de me bater Batei Meu Deus Meu Deus Tá matando Um deles tá matando Conseguindo matar todos Se eu coloquei Vamos lá Vamos lá Vocês conseguem Matar ele Ixi Conseguiram Os times Tá vencendo Né Isso que tá Será que o Felipe vai conseguir Ou não Continua Tchau Tchau Tchau